Bom dia, ok galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês galera? Passando aqui para agradecer de coração a todo mundo aí, né, que faz parte desse canal maravilhoso, né? E dizer a vocês, dar uma notícia bacana aí, né, para todo mundo, a tão esperada TV Cabo Branco aí, já está na grade aí da gente, beleza? Então você que é da Paraíba aí, parabéns, parabéns a todos os instaladores, ao pessoal que sempre lutou, sempre estava ali firme e forte, pedindo a TV Cabo Branco e dessa vez com certeza agora vai, não tenho nem dúvida disso. Um forte abraço a todos vocês, se gostar do vídeo deixa seu comentário que é de grande importância, agradecer de coração a todos vocês aí, estamos juntos, sempre passando as melhores informações, né? Realmente estava aquele impasse, entra, não entra, vai, não vai, e aí dessa vez agora, estático, verídico e verdadeiro aí para você que é instalador de toda a nossa Paraíba. Um forte abraço a todos vocês, fui que fui, valeu!